Meu coração disparado, tenho o seu cheiro Dentro de um rio Dentro da noite da lua Ainda tenho seu tempo e pela casa Ainda tenho você na sala Meu coração disparado, tenho o seu cheiro Dentro de um rio Na cinza das horas Dentro da noite da noite da noite